Olá, o AgroRecord está começando. Veja o que nós preparamos para você. A produção do queijo coalho em Corumbá de Goiás, um empresário cearense, apostou na receita nordestina e recebeu o selo número um do estado para comercialização do queijo artesanal em todo o país. A boa fase do mercado do milho anima agricultores goianos. Vamos falar também sobre as perspectivas de oferta e mercado do produto para este ano. E ainda, você vai conhecer a maior plantação de bucha vegetal da América Latina. Ela fica em Pirenópolis. Está imperdível, viu? Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso Agro de hoje. Hoje, olha, em Corumbá de Goiás, um empresário cearense que mora há mais de 30 anos na região centro-oeste faz sucesso com a fabricação de queijo coalho. Você gosta? Antes, a produção era só para a família e para os amigos. Mas, no início da pandemia do coronavírus, o empresário decidiu passar mais tempo no campo e descobriu um novo negócio para eles, viu? A Lorena Gomes e o Adiel Fábio foram até lá para mostrar como é feito o delicioso queijo artesanal. O dia na fazenda em Corumbá de Goiás começa cedo. A Juliana coordena tudo. Faz desde a análise do leite recém-retirado das vacas até a fabricação do queijo. Um processo longo que dura quase toda a manhã. Depois que o leite é analisado, ele vai para a sala de fabricação. Passa meia hora até se tornar uma espécie de coalhada. Depois, a Juliana corta e espera subir o soro, que é retirado em seguida para ser aquecido. São apenas algumas das etapas de produção do queijo coalho. Queijo que, para a Juliana, era uma novidade. Não conhecia. Estou aprendendo muito, né? Por estar fazendo todos os dias e isso foi muito bom para mim. A receita é antiga e muito conhecida no Nordeste. Seu Lourenço trouxe do Ceará e ensinou cada etapa à Juliana. O segredo do queijo que é produzido aqui é justamente esse procedimento aqui. Olha, o soro, ele foi ali para alta temperatura, em torno de 88 graus. E aí, depois, coloca-se de novo aqui, né, seu Lourenço? E espera um pouco. Esse é o segredo do sucesso, digamos? É, esse é o diferencial do queijo. Porque o queijo, agora, ele recebeu o que a gente chama de um pré-cozimento. Esse pré-cozimento tem duas funções básicas. A primeira é garantir uma longevidade ao queijo, né? E outra é fixar a gordura do soro na massa que era de coalho simples, né? Então, esse período agora, que vai ficar aí uns 15 minutos, vai fazer com que toda a gordura, todos os sólidos fiquem concentrados e, quando for para a prensa, ele vai, aos poucos, tendo a maturação. Depois de fervido, o soro é separado novamente e a Juliana começa o processo de finalização. Coloca o sal, mexe bastante e separa nas formas. Dali, ele vai para a prensa, onde passa 24 horas até chegar à sala de maturação. Em 10 dias, eles colocam o produto à venda. Aqui são feitos cerca de 9 queijos por dia. Uma produção pequena e artesanal que ganhou destaque no ano passado ao conquistar o selo arte, que foi criado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com ele, a produção do queijo artesanal é regularizada e dá às pequenas indústrias a permissão de comercializar o queijo feito em Goiás para todo o Brasil. Seu Lourenço tem o selo número 1 no Estado. Se eu quisesse comercializar o queijo coalho antes de sair a norma do queijo do selo arte, eu não podia sair do Goiás, eu não podia botar em Brasília. Porque a legislação proíbe, você só pode vender os queijos que não têm esse selo na sua região. Então, quando saiu a norma, eu vi uma oportunidade de poder colocar meu queijo em Brasília, que era o mercado que inicialmente eu via, e podia até brincar um pouco mais de exportação. Adaptações precisaram ser feitas na produção para que o queijo pudesse ser vendido, mas sem perder o sabor que o empresário traz da receita familiar. O seu Lourenço é nordestino, do Ceará, mas passou também pelo Estado de Pernambuco, Alagoas, e trouxe o queijo coalho para cá, para o Goiás. A ideia era trazer o queijo, que eu me lembro da minha família, lá de Sobral, que é um queijo realmente diferenciado do que chama-se o queijo coalho Minas padrão. Ele é um queijo coalho pré-cozido, de longa maturação, quer dizer, ele vai maturando por muito tempo, conserva muito, e era um jeito de eu resgatar um pouco também das minhas raízes, né, do Sobral, do Ceará. Então foi por isso que eu trouxe o queijo para cá. Agora começou como uma brincadeira, algo para fazer mais para a família, né, e depois é que se tornou uma coisa mais profissional. É, no início era para a família e para os amigos, né, porque você, lá eu faço três, quatro queijos por dia, queijos de mais ou menos 15 quilos. Então, assim, é queijo, muito queijo, para você não dar para os amigos, não compartilhar. E aí o pessoal sempre dizia, Lourenço, por que você não vende, por que você não vende, por que você não vende? E não era uma atividade vender queijo, não era meu negócio. Então, essa atividade virou um negócio quando veio a pandemia. Características que transformaram o queijo num sucesso. E rapidinho ele conquistou clientes em Goiás e no Distrito Federal. Quem come essas delicatessen que eu levei em Brasília, os caras ficam impressionados. A primeira coisa que eles dizem é assim, não, olha, desculpa, mas queijo coalho, já temos muito aqui. Aí mostra aquela prateleira de queijo coalho. Aí diz, faz um favor, abre aqui o nosso queijo e experimenta. Quando eles terminam de experimentar, meu Deus, o que queijo é esse? Como é isso? Aí quando eles perguntam isso, aí já pede 10, 11 peças. E assim, tem sido realmente um sucesso. O que eu já sabia por conta dos meus amigos que eu levava de presente, né? Agora o desejo é crescer cada vez mais. Gostaria de me tornar um bom afinador. Quer dizer, eu estou com 60 anos, mas agora eu vou arrumar uma profissão de fato, porque eu quero me mudar muito mais para a fazenda. Isso aqui me mostrou uma qualidade de vida que Brasília tem também, mas não é igual aqui. Olha, já pensou que sortudo? Gente, que privilégio, né? Ele vai fazer uma coisa que ele gosta, que lembra as origens dele, né? E vai ter mais qualidade de vida, vai estar no campo, né? Quem é que não gosta de queijo de coalho, né? Maravilhoso, né? E tem uma coisa, esse selo que ele conseguiu aqui, ó, dificílimo, né? De conseguir. Eu conversei com muitos produtores, as pessoas lutam muito tempo para conseguir esse selo. Então, parabéns aí para esse produtor. É muito bom ver esse progresso, né? A gente vê as pessoas trabalhando e conseguindo realizar aí aquilo que idealizaram. O trabalho integrado da pecuária com a agricultura é uma prática que sempre trouxe ótimos resultados para o produtor rural. E essa união ganhou um forte aliado, viu? O pó de rocha, que possibilita o reaproveitamento dos dejetos de confinamentos para produzir um poderoso fertilizante para o pasto e para a lavoura. Veja agora na reportagem do Manuel de Oliveira. A prática começou em Goiás e no Tocantins no ano de 2015. No decorrer dos anos foi se expandindo e agora se consolida também nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Bom, e agora a gente vai entender um pouquinho como é feito o pó de rochas. Será que todas as rochas podem ser usadas neste processo? Quem vai nos explicar isso é o professor de agronomia Joaquim Júlio. Nem todas as rochas, né? Nem todas as rochas, justamente. Existe um processo muito criterioso nessa formação do remineralizador utilizado na agricultura, utilizado na agricultura como condicionador de solo e como remineralizador de solo. Primeiro, olha só, nós temos que ter nutrientes. Então, o Ministério da Agricultura estabelece a quantidade de nutrientes mínima necessária para que essa rocha, sendo fragmentada, primeiro, a menos de 0,3 milímetro. A mais disso, ele não é considerado como remineralizador. Segundo, teor nutricional. Tem que ter, no mínimo, 1% de potássio. Por quê? O pó de rocha é utilizado na agricultura como fonte para substituir o cloreto de potássio que saliniza o solo, que causa uma salinização, uma intoxicação no solo, causa intoxicação no solo, deixando esse resíduo ano após ano de utilização. Quando você utiliza o remineralizador com potássio, cálcio, magnésio, silício, ele tem 60% de silício. O silício promove o que na planta? Ele promove a reestruturação da célula, essa célula, ela vai ficar mais vigorosa, formando a vitrificação na epiderme da planta. É exatamente aqui, no confinamento, que todo esse processo começa. Os dejetos dos animais são retirados e são transformados em um organo mineral. O Saulo vai nos explicar um pouco mais sobre isso. Como que acontece, por exemplo, as fezes são retiradas juntamente com a urina e daqui eles vão para onde? Sim, antes desses dejetos serem retirados, nós posicionamos, primeiramente, o remineralizador do solo no chão do confinamento, fazendo com que, posteriormente, depois que a gente retirar, a gente vai amontoar nesses dejetos mais o pó e produzir aí, então, um organo mineral. Porque esse pó de rocha, além de estar melhorando as questões nutricionais dos dejetos, ele também ajuda a controlar a umidade do ambiente. Além de controlar a umidade, a gente observa também que o mau cheiro elimina, causando um ambiente desfavorável para o crescimento de moscas de estábulo, moscas de chifre do ambiente, melhorando a sanidade dos animais. E, por consequência de eliminar a umidade do piso, a gente vai melhorar também a questão de cascaamento dos animais. A gente não vai ter animal com o pé desgastado, com o pé úmido, melhorando, portanto, a sanidade e a vida desse animal, fazendo com que ele tenha um maior ganho de carcaça, uma maior produção de leite e assim por diante. Matheus Fernandes é produtor rural e consultor. Ele faz a aplicação do componente no solo. Em exemplo, essa propriedade em si, ela gera muitos resíduos, que antes eram passivo ambiental. E hoje, de acordo com a análise de solo dessa propriedade, nós selecionamos alguns pós de rochas regionais, que é importante salientar, que são rochas locais, não precisa vir de uma distância muito longa. E é feita uma receita agronômica em cima da análise de solo, onde é produzido na própria propriedade um fertilizante orgânico, enriquecido com pós de rocha. Em relação ao custo-benefício disso tudo aqui, o produtor está economizando também? Sim, sem dúvida. Concernente ao custo-benefício, nessa propriedade, por exemplo, hoje, nós estamos numa economia próxima de 50% do que era compro antes, em produtos importados, produtos à mercê do dólar, importação. Hoje, nós conseguimos, pelo tamanho da propriedade, efetuar em 50% a fabricação do próprio fertilizante. E o que era jogado fora antes, no caso, os dejetos dos animais, são utilizados agora. Sim, é tudo aproveitado. Aqui, por exemplo, mesmo, nós temos nessa propriedade a cama das vacas, esterco de confinamento, silagem velha. Hoje, tudo é aproveitado, tornando-se um nobre fertilizante. E agora, o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. As normas regulamentadoras, as chamadas NRs, determinam os procedimentos obrigatórios para a segurança e saúde do trabalhador. E no campo, isso é muito exigido. Por isso, o Senar Goiás tem um leque amplo de treinamentos nessa área, em educação à distância e também presencial. Hoje, a Samanta Andrade, coordenadora técnica do Senar Goiás, veio nos falar de alguns desses cursos. Seja muito bem-vinda, é importantíssimo essas informações. A gente fala primeiro, Samanta, dessa NR31, que a gente fala muito. Como é que funciona? Essa exigência, né? É uma norma nas propriedades por parte do patrão, do empregado, né? Isso, Juliana. Olá a todos. A norma regulamentadora 31, ela rege todo e qualquer trabalho no âmbito de agricultura, pecuária, silvicultura, floresta, aquicultura. Então, o empregador tem deveres com os trabalhadores. Ele precisa fornecer um ambiente seguro, bem sinalizado, que promova segurança e saúde para esses trabalhadores. E os trabalhadores, na contrapartida, têm a obrigatoriedade de utilizar todos os equipamentos fornecidos por esse empregador, fazer valer a segurança no ambiente de trabalho. Então, é uma norma que rege direitos e deveres para ambos os lados. Um desses treinamentos é em cima da NR31.8, a prevenção de acidentes com defensivos agrícolas. E me parece que tem até uma exigência da agrodefesa quanto a isso, né? em relação a essa qualificação. O pessoal fica de olho, né? Isso. A 31.8, na verdade, ela é um desmembramento da 31 em que a gente rege o trabalho com relação aos preparadores de cauda e os aplicadores de agrotóxico, os também chamados defensivos agrícolas. Então, a agrodefesa, a nível estadual, colocou o prazo de até outubro de 2021 para que a gente consiga fazer cadastro de todos esses trabalhadores dessa área. Então, toda e qualquer pessoa que manipula e trabalha com o defensivo agrícola precisa se cadastrar e inserir no CIDAGO, que é o Sistema da Agrodefesa, um certificado atestando aí a capacitação nessa área de defensivos agrícolas. E o Senar Goiás é uma dessas instituições que capacita e qualifica nessa área. Certo. Em relação às máquinas agrícolas, quem vai trabalhar nesse segmento, com esse tipo de equipamento? Aí já é regido pela 31.12, né? Que rege todo o trabalho de segurança com as máquinas agrícolas. Então, a gente tem, inclusive, falando dos defensivos agrícolas, a parte de autopropelido, tratorizado de barra, pulverizadores de forma geral. Então, também é uma norma em que a gente precisa ter pessoas qualificadas e cientes das obrigações e dos deveres. Também temos os desmembramentos, né? Toda atividade do setor rural tem também trabalho em altura, onde a gente fornece a capacitação na 35, trabalho em espaço confinado com a 33, empilhadeira 11 e temos os novos treinamentos aí da espaço confinado 33 no que tanja o supervisor. Temos também a 31 com os desmembramentos que ela fornece. Então, o Senar Goiás oferta aí presencialmente e EAD vários treinamentos gratuitos. Olha que ótimo, gente. Importantíssimo, né? Essa parte técnica de treinamento, inclusive, para a segurança de quem trabalha no campo. Muito obrigada pelas informações, viu? Desconha. Esse foi o nosso quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver atraso na colheita de soja na região de Rio Verde, atrasa também o plantio da safrinha e ainda vamos falar hoje sobre o aumento da produção de milha em Goiás e sobre as perspectivas do mercado do produto para esse ano ainda. Um excelente final de semana para você. Já voltamos com o AgroRecord? Olha, em Goiás, a colheita da soja atingiu cerca de 35% da área plantada, segundo o IFAG. Em Rio Verde, a colheita está um pouco atrasada, mas isso não chega a ser desanimador para o agricultor que espera uma boa produtividade nesta safra. A preocupação agora é com relação ao atraso do plantio do safrinha. Atrasados, produtores da região de Rio Verde ainda estão no início da colheita da soja. Lá atrás, a semeadura da soja foi mais tardia devido à falta de chuva no começo. Agora, que a gente está começando a colhear a soja, nós temos um outro probleminha. Está chovendo bastante, isso vai atrasar novamente a colheita da soja. Mas com toda a tecnologia aplicada, os resultados ainda devem ser favoráveis para o homem do campo. A previsão é de uma produtividade de 60 sacas de soja por hectare plantado. Temos certeza que vamos atingir a meta de 14 milhões de toneladas de soja no estado de Goiás neste ano. E Goiás, mais uma vez, mostrando o seu potencial e com certeza logo vai estar em terceiro lugar por merecimento. Nós ficamos em terceiro ano passado porque o Rio Grande do Sul teve um pouco de perda na produtividade, mas Goiás está trabalhando para ser o terceiro por merecimento. Agora, o que preocupa os produtores é a incerteza em relação à safrinha, que bateu recorde em 2019, mas deve começar atrasada na safra 2020-2021. Tenho certeza como produtor rural pela experiência que tenho, pelos meus cabelos brancos, que não vamos ter a... não vamos conseguir fechar o plantio da safrinha até o dia 1º de março. Com isso, devemos avançar em uma janela não ideal para o plantio de milho e safrinha. Olha só, gente, em todo o estado a expectativa de produção de milho para este ano é muito boa. A estimativa da Conab é de que Goiás produza quase 12 milhões de toneladas na safra 2020-2021. Nós somos o terceiro maior produtor de milho do país e o grão segue valorizado tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Veja agora na reportagem da Lorena Gomes. Aqui são 90 hectares de plantação de milho verde que já foi negociada meses atrás com um ótimo preço. Uma das melhores dos últimos tempos. Estamos na zona rural de Abadiânia, na propriedade do seu Eduardo. que anda feliz com a alta do milho. Esse aqui é um dos melhores momentos para quem trabalha com milho verde. Milho grão, então, nem se fala. Quando a finalidade é essa, esse é o melhor momento, pelo menos, para o seu Eduardo. Nunca teve um momento tão bom quanto esse para quem trabalha com grão, né, seu Eduardo? Indiscutivelmente, um dos melhores momentos. Com todas as dificuldades que temos com alguns defensivos, alguns insumos, mas a época é fantástica. Eu diria que o agronegócio nunca teve tão bem remunerado como agora. Por quê? Porque o preço está muito convidativo. A relação custo e venda está muito favorável. Sabe, alguns companheiros dizem que ah, os insumos subiram, a adubo subiu, dificuldade, não acha uma coisa, não acha outra. Mas mesmo assim, a relação está muito favorável. A área foi plantada entre outubro e dezembro e a expectativa é que a colheita agora em março seja de 650 toneladas, o que já é muito bom para o seu Eduardo. Os bons negócios não chegam só para ele. Essa é a tendência para todo o Estado, que se mantém como o terceiro maior produtor de milho do país. Nossas expectativas é de uma colheita de 27,6 milhões de toneladas de grãos. Iniciando agora a safrinha, que na verdade já é uma segunda safra de milho, a nossa expectativa para o milho é que nós mantenhamos novamente como terceiros maiores produtores de milho do Brasil, esperando colher mais de 11,9 milhões de toneladas, 1,8 milhões de hectares plantados e com a produtividade excelente, na média de 6,6 toneladas por hectare. Dados do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, mostram que em janeiro o preço médio semanal da saca de milho operou próximo a 72 reais. Seu Eduardo conseguiu valores em torno de 60, um ótimo negócio para um produto que já chegou a 25 reais a saca. Viu-se falar em milho até a 95 reais, o que é um sonho de qualquer produtor, porque o preço é maravilhoso. Nós temos uma demanda grande por consumo de proteína animal e temos uma demanda para consumo humano. Tem-se notícia de aumentos de exportações de suínos e aves e isso acaba trazendo o milho para junto dessa remuneração, porque a gente sabe que essas exportações normalmente trazem uma melhor remuneração para o produtor. Com a estimativa da Conab de uma produção de quase 12 milhões de toneladas de milho na safra 2020-2021, atendendo tanto a demanda interna quanto a externa, o cliente final se pergunta e como está a qualidade desse milho que chega aos mercados e feiras? O seu Eduardo responde. O goiano gosta da pamonha mole. O candango, vamos dizer assim, o pessoal de Brasília já gosta da pamonha um pouco mais dura. Tem muitos lugares que gostam do milho duro para fazer o bolinho. De certa forma, a dona de casa é que vai saber no olho o que está bom e o que não está bom. Esse grão é tão importante para nós que até no cenário aqui do AgroRecord tem milho. O nosso milho implantado aqui e a gente vai demorar para ver isso em algumas regiões. Lá em Rio Verde, por exemplo, atrasou. E esse é o assunto do nosso estúdio aqui hoje. Por isso, a gente está recebendo o Augusto Souza Batista. Ele é engenheiro agrônomo e técnico de campo do Senar Goiás. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente tem acompanhado uma grande procura pelo milho, que valorizou bastante esse produto, tanto aqui dentro como lá fora. Como é que vai ser a sua nova safra? Será que a sua oferta vai ser suficiente? Bom, um olá a todos. Eu que agradeço o convite. Então, a gente for ver o mercado do milho atualmente, a gente vê que nos últimos 10 anos a safra verão, que é a safra que planta no verão, ela tem diminuído ao longo do tempo. Então, nessa safrinha, a gente vê que tem aumentado uns 5 anos consideravelmente. O que acontece? Então, para verão, a gente tem pouco milho disponível. Então, a gente tem mais oferta no milho inverno. E o que acontece? Por o mercado externo ter valorizado bastante, a gente tem alta procura, principalmente da China, e a gente está tendo uma valorização do preço. O que aconteceu é que produtores de... O produto interno para abastecer o mercado interno tem valorizado bastante, que tem implicado no aumento de custo para a produção de gado, aves e suínos. Mas tem sido bom para o produtor. Os preços que estão atualmente têm valorizado... E tendem a valorizar mais, né? Tendem a valorizar mais. Se a gente for olhar aí, o que a gente tem... Vai depender muito do clima e produtividade, mas se as produtividades foram boas, a gente vai ter muito milho e o preço vai continuar bom. Agora, Augusto, um tempo desse eu fiz uma reportagem, gente, mostrando que o milho pamonho ficou muito escasso esse ano, né? O pessoal estava procurando as pamonharias ali, procurando, não estava achando milho. Eu fui para a Seasa, fui nas pamonharias. O pessoal investiu mais apostou mais em plantar aquele milho que é específico para a alimentação animal, para a ração animal, né? Você acha que esse ano isso se repete, não, nessa safra? Eu acho que vai acontecer, porque a gente vê que o milho, por ele estar mais valorizado, o milho grão, o produtor vê maior rentabilidade na venda desse milho, né? Apesar que o mercado de milho pamonho é um mercado muito mais específico. Geralmente, o produtor planta já tem quem compra... Destinado. Destinado. Mas se ele for analisar e ver a rentabilidade, ele vai ter uma maior rentabilidade. Mas outra coisa que acontece também, quando deixar de plantar esse milho pamonha, a oferta do milho pamonha vai ser maior e os preços também vão aumentar. Consequentemente, vai atrair produtores de irrigado na safra, inverno, né? E aí, para quem produz a pamonha, já fica preocupado, porque o milho irrigado é bem mais caro, né? E tem um custo maior, né? Vai subir o custo, né? Porque vai ter poucos produtores produzindo. Certo. A gente mostrou uma reportagem agora há pouco em Rio Verde falando do atraso da colheita da soja e isso atrasa o safrinha, o plantio do safrinha. Será que a gente vai ter matéria-prima suficiente para produzir ração animal? Será que a gente vai ter um volume bom aqui em Goiás ou isso já é um motivo de preocupação? É, igual eu comentei, a primeira safra, milho verão, tem diminuído bastante ao longo do tempo, porque a produção de soja tem aumentado, tem sido mais competitivo plantar soja do que milho verão, porém, tem aumentado bastante o milho safrinha, né? Chama safrinha porque antigamente o produtor plantava esse milho safrinha pensando em cobertura de solo. E hoje já mudou essa ideia, né? Hoje o produtor já pensa como uma safra mesmo. Se a gente tiver uma janela de plantio boa, que o produtor consegue ter boa quantidade de chuva, ele consegue ter uma produtividade boa, consequentemente ele vai ter uma lucratividade alta. Agora, o que pode acontecer com esse atraso das colheitas, atrasar a janela do plantio e consequentemente produzir mais pouco milho, né? Uma produtividade melhor. Agora, essa aqui é a pergunta mais técnica que eu vou fazer aqui para você que é produtor. Se você, Augusto, fosse produtor rural, fosse produtor de milho, o que você faria esse ano? Você plantaria milho para a monha ou milho para a ração ou você apostaria na soja que a gente viu que bateu lá em cima por causa das exportações, né? Eu como produtor esse ano eu apostaria soja e o milho safrinha contando com a janela ideal, né? Não tão atrasada porque se você começa a riscar demais no milho safrinha, você tem um investimento alto com a produtividade baixa, né? Aí pode ser um risco. Mas são dois cenários que estão sendo bons para o produtor. É, opinião com técnica. Agora, o mercado que está sendo preocupado é o mercado consumidor, né? Que está pagando a quase R$ 85 a saca, né? Isso vai prejudicar bastante o custo de produção, pelo menos de bovinos, de suínos, né? O que pode acontecer, por exemplo, Augusto? A gente vê aqui, né? Que já faltou milho para a monha esse ano. Tem essa preocupação aí com o atraso, né? Do safrinha. Mas todo mundo resolveu ir para a soja, apostar. Quer ganhar dinheiro com a soja. Como é que fica essa produção de grãos, de alimentos, se todo mundo migrar para a soja? Esse ano, todo mundo for saindo, né? De bovino para a soja, de milho para a soja, de feijão para a soja. O que você acha que pode acontecer com o nosso mercado? É, o que acontece o mercado em si, ele vai se equilibrando, né? A gente não consegue prever exato, mas o que acontece? Se todo mundo migrar para a soja, os preços do milho vão ficar muito altos. O produtor, se ficar muito alto, muita gente vai querer plantar o milho. Mas na medida que muita gente corre para o milho, o preço começa a equilibrar, né? Então a gente tem que ter essa visão que o dólar, o mercado externo tem muita interferência. Então tem mais interferência do que o próprio mercado interno. Então o produtor tem que estar acompanhando isso, né? A questão do dólar, a questão da Bolsa de Chicago, porque esses são... Manda mesmo. Manda mesmo. Hoje, principalmente na exportação de milho, o que interferiu bastante foi essa exportação, que aumentou bastante. Muito obrigada pelas informações, foi um prazer recebê-lo aqui. Interessante é sempre assim, né? A receita da vovó, não colocar os ovos todos numa cesta só. Dividir aí para a gente não passar falta das coisas e depois ficar pagando muito caro, né? Olha, gente, a Confederação Nacional da Agricultura prevê recorde no Índice de Crescimento do Valor Bruto de Produção Agropecuária no Brasil este ano. A expectativa é de que o VBP atinge a uma receita de mais de um trilhão de reais em 2021, um crescimento de 15,8%. Só para a agricultura, a alta prevista é de 19%, considerando os bons resultados da produção de grãos, que representa mais da metade na participação do VPB. A alta no preço de produtos como soja, o arroz e a carne bovina também contribuem para o aumento do valor bruto de produção. Destaque também para a pecuária de leite, criação de aves e suínos, mas apesar dos números animadores, a situação não está fácil para o produtor por conta do alto custo dos insumos agrícolas e dos produtos usados na alimentação dos animais. E independente dos desafios, o nosso setor agropecuário segue firme como um grande suporte para a economia do nosso país. Não só do nosso país, mas do mundo inteiro. Quando a gente vê uma cena dessa aí, uma imagem linda, enche os nossos olhos, essa produção tão grande de milho, isso aí é lá em Silvânia, gente. Olha, é muito bom a gente poder ver isso aí e saber que nós somos essa mola propulsora, somos um dente firme dessa engrenagem aí que não pode parar. A apreensão de agrotóxicos contrabandeados tem aumentado a cada ano no país. Olha só, gente, a ação de criminosos que vendem produtos irregulares gerou um prejuízo de 2 bilhões de reais em arrecadação só no ano passado. A Fernanda Arcângel vai mostrar pra gente. O comando de operações de divisas de Goiás estava em operação nas regiões oeste e sudoeste, onde ficam as maiores lavouras do estado, quando notou o nervosismo do motorista deste caminhão. Os policiais fizeram o cerco ainda na rodovia. A carroceria estava cheia de agrotóxicos contrabandeados. Uma tonelada do produto avaliada em um milhão de reais. Se trata de uma organização criminosa que vem atuando em todo o estado de Goiás. Certo? E após a apresentação então desse indivíduo que estava transportando vai ficar a carga então da polícia civil que dará início as investigações para chegar até o topo dessa organização criminosa. Só em Goiás, terceiro maior produtor de soja do Brasil, foram apreendidas 12 toneladas de agrotóxicos irregulares em 2020. No mesmo período em todo o país houve aumento de 119% de apreensões, um prejuízo de 2 bilhões de reais em arrecadação. Mas não é só isso. Os agrotóxicos aprovados no Brasil passam por um rigoroso processo de análise da Anvisa, do Ibama e Ministério da Agricultura. O processo de desenvolvimento de um registro leva em média 11 anos. São calculadas as doses, os riscos ambientais e testada a toxicologia do produto. A mercadoria pirata não é submetida a nada disso. Já foram apreendidos no país agrotóxicos paraguaios com concentração 600% superior à permitida no Brasil. O contrabando ameaça a segurança alimentar, põe em risco a saúde humana, o meio ambiente e pode ser um péssimo negócio para o produtor que quer economizar. Como a gente não sabe do que se trata e que produto é especificamente, pode acontecer de ser um produto sem efeito nenhum que seria extremamente danoso economicamente. Trata-se de um produto desconhecido e não é possível mensurar o impacto disso, inclusive a eficiência desse produto numa aplicação. É perigosíssimo isso, gente. É perigosíssimo. Fora esse rombo que faz na arrecadação de 2 bilhões. agora mais perigoso ainda é para quem consome os produtos que são cultivados com esse tipo de produto que nem deveria estar aqui no Brasil é proibido e quem aplica também. Agora vem cá, eu tenho um recado importante para você. Você quer uma vaga de trabalho no campo? Tem que se qualificar para isso. E o Senar Goiás sempre tem cursos para você de forma gratuita. Olha só o que tem para Catalão essa semana. Operação de GPS e navegação tem 12 vagas dois dias só. Dia 8 e dia 9 de março tem informações no Sindicato Rural de Catalão. E se você quer saber como fazer olha só Itaberaí tem curso para te ensinar boas práticas de coleta e transporte de leite. São 16 vagas é um dia só de curso é rapidão. Tem informações lá no Sindicato Rural de Itaberaí tem mais curso viu? Curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas em Palmeiras de Goiás tem 16 vagas para você. Começa dia 8 e vai até o dia 10 de março tem informações aí no Sindicato Rural de Palmeiras que é uma região que precisa muito de gente para vagas desse curso aqui dessa qualificação. E em Formosa região do entorno tem curso de Olericultura Orgânica são 16 vagas do dia 8 até o dia 10 de março e tem informações no Sindicato Rural de Formosa. Aproveita viu? Aproveita porque o Senar tem cursos técnicos maravilhosos é uma excelente escola para você ir para o campo e lógico né? Ter a sua vaga que você tanto quer de trabalho. E a esperança vem do campo. Um soro desenvolvido por pesquisadores brasileiros pode gerar anticorpos potentes no tratamento de pacientes infectados pela Covid-19. A pesquisa está em processo de avaliação pela Anvisa. Vamos ver. A esperança vem desses cavalos que vivem em uma fazenda do Instituto Vital Brasil no interior do Rio. Eles receberam a proteína S que fica na parte externa do coronavírus e é responsável pela infecção em seres humanos. Os cavalos não ficam doentes mas desenvolvem anticorpos contra o vírus 150 vezes mais potentes que os nossos. Pesquisadores retiraram amostras do sangue dos animais e purificaram até isolar apenas a célula de defesa. O processo é feito nesse laboratório em Niterói na região metropolitana do Rio. Os anticorpos que estão aqui já são praticamente o soro pronto. A pesquisa está em fase de avaliação pela Anvisa. Se aprovada os testes em humanos podem começar. Na próxima fase dos estudos 41 pacientes com a Covid-19 devem receber a soroterapia. Eles vão ser avaliados durante 3 meses. Os insumos necessários para fabricar 300 mil doses do soro até o fim do ano já estão disponíveis. A ideia é produzir o medicamento em larga escala. Se tudo der certo o tratamento pode começar a ser usado ainda no primeiro semestre. O indivíduo está numa situação leve ou moderada recebe o soro a carga viral dele cai toda e ele vai ter uma vida tranquila. É uma esperança de salvar muita gente. É. O campo traz esperança e alimento. E agora está alimentando as nossas esperanças. É tudo que a gente precisa num momento desse. né gente? Tomara que dê tudo certo. Eu acredito. Boto fé e torço para que dê certo. Olha, a seguir você vai conhecer a maior plantação de bucha da América Latina que fica em Pirenópolis gente. A produção tem dado resultados surpreendentes. Eu volto já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord e como tudo no campo é baseado em produtividade e economia e em colocar na ponta do lápis a gente vê agora o nosso mercado vai para as nossas rotações aqui começando pela Arroba do Boi que está todo mundo de olho, viu? Olha só o preço médio semanal Arroba Vista em Formosa R$ 275 em Porangatu R$ 286 a variação da semana em Goiás é de 0,47% a variação aqui foi positiva, né? A gente olha também agora o preço da soja saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 153,50 em Anápolis ainda é um bom preço e em Paraúna R$ 153 variação da semana em Goiás positiva em 0,75% só subindo aí a soja e agora a gente fala do milho também a saca de 60 quilos é negociada a R$ 75,50 em Jatai e a R$ 67,37 lá em Catalão a variação da semana aqui é negativa em 0,81% bom gente agora é o seguinte água de coco batata banana você sabia que esses alimentos podem ser usados no cultivo de orquídeas? pois é esses são alguns dos segredos revelados por uma família de origem japonesa que há mais de 50 anos se dedica ao cultivo dessas flores que encantam os nossos olhos olha só cores vibrantes que se apresentam uma vez por ano em forma de flor quando desabrocham as orquídeas chamam a atenção pela variedade as flores podem ser bem miudinhas ou em formato de estrela mas antes de chegar a floração é percorrida uma longa etapa estamos em uma plantação que fica na região leste de São José dos Campos aqui são produzidas 300 mil mudas por ano tudo começa na preparação do meio de cultivo essas gelatinas são a base de batata água de coco ou banana tem um estudo feito sobre esses meios de cultura para cada variedade de orquídea então por exemplo na fase de multiplicação quando você for fazer uma clonagem por exemplo o ideal é utilizar água de coco depois tem a batata algumas variedades vão bem em batata e algumas variedades também preferem a banana já então por isso tem essa diferenciação do meio de cultura com a mistura pronta é hora de plantar as sementes que de tão delicadas mais parecem grãos de poeira é nessa hora que o produtor escolhe a variedade e a cor da flor toda vez que fazemos cruzamento é cadastrado um código falando quem é o pai e a mãe para saber qual é a cor que vai dar qual a cor que ela vai florescer cruzamos branco com branco então as mudas vão sair branco durante cinco meses a planta se desenvolve no laboratório dentro desses potes de vidro nessa etapa acontece a separação das mudas que se desenvolveram dentro da gelatina depois de quatro cinco meses elas atingem dentro dos potinhos diferentes tamanhos e a Selma é responsável por fazer a separação de acordo com o desenvolvimento da muda e tudo aqui exige muito cuidado olha tudo é esterilizado para que não haja nenhum tipo de contaminação até essa máquina ela é para filtrar o ar e evitar que fungos atinjam a planta e depois de passar pelo laboratório os potes vão para a estufa e receber pela primeira vez a luz do sol já vai acostumando com a luz solar a temperatura e aí quando você tira quando tiramos do frasco ela não sofre ela não sofre o estresse já adaptadas à claridade as mudas saem dos recipientes de vidro e são plantadas nas bandejas daqui pra frente são mais cinco meses até a floração a produção daqui atende principalmente a região do Vale do Paraíba depois de aproximadamente um ano de tanto trabalho finalmente as orquídeas florescem mas o Luiz nem sempre consegue acompanhar essa floração exatamente porque vende mudas né Luiz isso uma parte eu vendo em mudas mas a parte que é produzida aqui eu consigo sim acompanhar toda a parte produtiva até a floração dela é linda demais né gente quem é que não gosta mesmo que a gente veja não compre não leve pra casa apesar que eu levo um monte mas quando a gente vê essa beleza assim a gente se encanta com as orquídeas elas são muito finas muito chiques olha só quem sabe cultivar e passa um pouquinho de conhecimento pra gente a gente gosta muito né olha que bacana olha só se você gosta de participar do AgroRecord anote aí o nosso WhatsApp 98222 0018 nesse número que está aparecendo aqui ó você pode mandar pra gente os vídeos interessantes que você tem alguma coisa que você tem aí na sua horta que você queira saber alguma curiosidade pode mandar também sugestões de matérias pra gente fazer pra que você possa assistir nossos programas estão todos lá no Youtube basta acessar youtube.com barra Record TV Goiás as matérias que você perdeu estão lá ou algum programa que você queira ver inteiro tá tudo lá nosso Instagram é arroba Record TV Goiás segue a gente lá olha só certamente você conhece bucha de banho vegetal aquela nossa bucha antiga maravilhosa que a nossa avó nos macuquinhos em pé de menino pois é muita gente usa ainda no dia a dia agora eu acho que você não sabia que a maior plantação de bucha da América Latina fica aqui em Goiás na cidade de Pirenópolis o Leonardo Gonçalves foi conhecer essa plantação bem diferente vamos ver olhando por cima o verde vai a perder de vista é uma plantação no sistema de estaleiro são 60 mil pés de bucha da variedade africana numa área de 34 hectares em pleno Cerrado Goiano e fica no município de Pirenópolis a cerca de 125 quilômetros de Goiânia e a aposta nesse tipo de produção começou há um bom tempo e se tornou a maior plantação de bucha da América Latina o Alisson está nesse ramo há cerca de 20 anos mas esse espírito empreendedor começou bem quando ele era criança com mais ou menos 7, 8 anos como que essa história é sua aí Alisson? que isso Leonardo nós iniciamos com 7 para 8 anos nessa propriedade aqui mesmo eu morador de Brasília nasci lá vinha passar férias aqui quando criança tinha uns pés de limão embaixo então esses pés de limão na época produzindo alguns limões meu pai pediu caseiro para recolher recolhia e vendia na cidade de Pirenópolis dali então começou a surgir o espírito empreendedor nessa época o primeiro dinheiro que eu ganhei eu comprei uma nota de 1 dólar inspirada até no Tio Patinhos como a minha moeda número 1 essa nota de 1 dólar por acaso está guardada e nessa propriedade depois de alguns anos nós iniciamos um pequeno plantio de bucha vegetal começamos na época com 192 pés no espaço físico de 700 metros quadrados já em 2006 nós tivemos que ampliar essa produção passamos ali para 3.500 pés em 2011 quando meu pai veio a órbito nós já tínhamos 35 mil pés de bucha vegetal em 2021 2022 por aí no final de 2022 quer chegar a 100 mil pés sim de 2011 até 2019 aumentamos para 60 mil pés hoje nós temos aqui na propriedade mais de 60 mil pés colhemos mais de 1 milhão de bucha por ano e queremos sim chegar a 2022 em 100 mil pés de bucha a atividade deu tão certo que o Alisson ganhou o título de rei da bucha o mundo todo fala em sustentabilidade e com essa visão Alisson acreditou no potencial da fibra e investiu no início foi difícil mas hoje a empresa está consolidada e todas as etapas de produção e finalização são feitas em Pirinópolis acreditamos que 70% da bucha nacionalmente falando sai daqui sim do nosso agro e do nosso agroindústria nessa jornada nessa caminhada tudo quanto é rede de varejo que a gente entra a gente procura a gente tem a curiosidade de entender como é que está a colocação como é que está realmente o consumo desse produto ao fazer pesquisas em redes de supermercado grandes atacadões a gente percebe que para cada 10 pessoas ali nós temos no máximo 3 pessoas que consomem bucha vegetal nível Brasil que eu estou falando então quando a gente pega aqui o Goiás nós temos uma quantidade maior de pessoas que consomem porque é cultural mas quando você vai no sul exemplo as pessoas já consomem um pouco menos porque é cultural então assim nós temos uma expansão nós temos um mercado fantástico pela frente aí com o produto A bucha vegetal tem vários benefícios como por exemplo é um esfoliante natural ela ajuda a remover as impurezas cravos, pelos encravados e células mortas da pele proporcionando um aspecto mais limpo e revitalizador também massageia a pele e é biodegradável se decompõe em no máximo 3 meses e vira composto orgânico as buchas impressionam pelo tamanho tem entre 1 metro e 30 a 1 metro e meio de comprimento e chega a pesar aproximadamente 6 quilos por isso as plantas precisam estar no estaleiro porque a bucha não pode encostar no chão qual é a variedade cultivada aqui de vocês e qual é o ciclo do plantio a colheita a bucha que nós plantamos aqui é a africana cilíndrica rosa ela dá uma bucha entre 30 centímetros até 1 metro e 30 1 metro e 50 dependendo do produto nós plantamos ela exemplo quando se planta no primeiro dia do mês 5 meses depois a gente começa a colher então o ciclo dela de colheita é 5 meses após o plantio a colheita dela demora em torno de 3 meses de colheita o fruto ele dá uma vez só depois tem que cortar limpar a área ou a bucha ela vai se renovando ela dá uma única vez depois nós temos que fazer um novo plantio depois da colheita as buchas ficam mergulhadas na água até ficarem no ponto de soltar a casca em seguida são descascadas e colocadas para secar debaixo do sol quente de Pirenópolis bom agora sim a gente está vendo a bucha aqui que está em fase de secagem fase de secagem depois dessa fase aqui tem outro processo que é a de lavagem final nós lavamos nós reestruturamos a bucha vegetal com peróxido de hidrogênio ou seja feita a colheita ela fica de molho até tirar a casca correto o produto fica quanto tempo de molho então hoje ela fica de dois a três dias de molho o novo processo que nós vamos colocar em prática a partir do próximo mês ela deva ficar um dia só dando certo e para ficar sequinha no ponto de passar pela lavagem como você disse é quanto tempo Alisson então essa secagem aqui ela é artesanal certo? depende do sol depende do sol então ela vai dependendo do sol ficar de meio dia talvez um pouco mais de meio dia para ficar bem seca esse aqui então vai passar pelo processo de lavagem ainda é, aí o que nós fazemos nós lavamos ela com peróxido ou cloro para matar qualquer tipo de bactéria que possa existir ao fazer isso nós levamos para o agroindústria lá a gente abre a bucha cilindra tira, extrai sementes corta em diversos modelos costura embala e manda para o varejo final uma bucha vegetal passa na mão de 12 pessoas para ficar pronta 12 pessoas 12 pessoas da área do agro a bucha seca e limpa vai para a indústria de processamento que fica na cidade aqui elas são modeladas prensadas e embaladas e o próximo passo é a comercialização e olha os consumidores estão aderindo cada dia mais aos produtos sustentáveis e biodegradáveis afinal a natureza agradece ah, se hoje o rei da bucha é responsável por 70% do mercado nacional e tem a maior plantação da América Latina o Alisson quer ir mais longe já pensa em exportação? o consumo lá fora é grandioso a Europa hoje o México os Estados Unidos consome sim muita bucha vegetal porque lá já está proibido o plástico o produto lá tem que ser sustentável é exigência né? então logo logo tem uma marca brasileira lá fora mais uma logo logo mais uma marca brasileira tá de máscara que você não viu a cara boa desse produtor aí ó você, ah lá tá satisfeito ó você que disse que não quer aguentar a bucha de ninguém muda vira essa cabeça sua porque olha o mercado promissor e lucrativo é esse aqui olha a quantidade e não tem viu? no mercado não tem de uma fonte segura não tem matéria-prima suficiente não tem produto suficiente do quanto os mercados querem os mercados aqui e de fora também foi muito bom dividir o meu final de semana com você te desejo tudo de bom te espero na segunda-feira às 7h15 com Goiás no ar e depois no outro final de semana tem mais AgroRecord tchau e aí Legenda Adriana Zanotto